Música Estamos de volta com o Campo Aberto, hoje falando de veicultura, a gente está aqui na PABÓ Conversando com o diretor executivo Diogo Esperante, falando aí sobre essa visita que ele realizou à Colômbia E falando um pouquinho das características do veicultor agora, do veicultor colombiano Qual o perfil do veicultor colombiano? A história da veicultura na Colômbia é também muito interessante Então você tem grandes propriedades, você tem grandes investidores Combinados também com pequenos produtores E por que essa história é interessante? É porque, como todos sabem, nos últimos 15, 20 anos a Colômbia viveu uma história muito complicada Com a guerrilha do narcotráfico E isso fez com que o país, no seu processo de pacificação, que é o que o país vive hoje Ele precisasse gerar uma série de ferramentas e de soluções E é interessante observar como que a seringueira e a borracha hoje virou uma grande ferramenta de pacificação Dentro do processo civilizatório hoje do Estado colombiano Então você tem áreas que eram dos chamados plantios ilegais Que hoje precisam ser substituídas Então aquele sujeito que plantava cocaína, maconha, heroína Ele precisa plantar outra coisa E o que plantar? Ele parte para a legalidade e a seringueira vem cumprir aí Exatamente, então todo esse apoio do governo na implantação de seringais nessas regiões Vai muito também desse anseio por um processo de substituição de áreas que estavam plantando cultivos ilegais E que agora encontram na borracha Por exemplo, o que você planta numa área pequena que é rentável hoje na agricultura? Você plantar 10 alqueires de cana é rentável Depois 10 alqueires de soja Agora a seringueira, ela vai muito bem em áreas pequenas Ela consegue hoje você em 10 hectares, 20 hectares consegue ter uma boa produção E aí mais do que isso, ela também gera muitos empregos Então você, uma coisa que eu fiquei até emocionado quando me contaram lá É você, você tem um contingente populacional enorme na Colômbia Que eram pessoas que há 10 anos atrás eram guerrilheiros E as pessoas hoje estão alijadas da sociedade Como que você reintegra essas pessoas? Então eles estão fazendo reintegração de ex-combatentes da guerrilha do Nato Trásco Através da seringueira, gerando empregos no campo e nessas regiões longínquas Então assim, de fato, isso hoje tem um papel fundamental na história colombiana E é muito bacana a gente saber que a borracha, assim como aqui no Brasil Cumpre a sua função de geração de emprego, distribuição de renda Fluxo de renda no comércio das nossas regiões aqui dos municípios do interior paulista Lá na Colômbia ela está sendo usada mais ou menos com o mesmo objetivo Mas dentro de uma história e hoje criando todo um benefício para uma população E resolvendo um problema de um país que é riquíssimo E assim como nós aqui, tem um potencial para produção, potencial de recursos naturais enorme Agora, mais uma vez a seringueira mostrando o seu potencial social, além do econômico, social também Produção de lá Olha, então, hoje eles estão com seringais ainda iniciando produção Então eles têm uma produtividade ainda baixa, cerca de 900 kg de borracha seca por hectare Que aqui para os nossos padrões, hoje a gente tem uma média, Brasil 1.300 São Paulo próximo de 1.600 Goiás chegando em 1.700 kg de borracha seca por hectare Você vai falar, Diogo, mas eles estão produzindo metade Mas a gente tem que entender que são muitos seringais novos E o seringal, quando ele está iniciando produção, seus primeiros 3 anos ele ainda está estabilizando Então, eles têm os seringais muito bem plantados Eu acho que isso foi uma coisa muito interessante Poucas pessoas sabem, mas de onde eles tiraram tecnologia para plantar os seus seringais? É isso, é uma boa pergunta Do Brasil Eles vieram para cá esses últimos 10 anos Então o Brasil é até uma referência para eles O Brasil é uma referência É uma referência E agora, quando eles estão iniciando então a produção Então as primeiras usinas de beneficiamento Que também tomaram muito por referência os trabalhos feitos aqui no Brasil Das usinas de beneficiamento aqui no Brasil Eles estão buscando mais ainda informação, mais proximidade conosco Então eu acho que isso que é um ponto interessante hoje Que eu acho que nessa interação com eles A gente pode descobrir uma série de sinergias E alguns projetos aí, agendas positivas Eles têm lá uma coisa que é muito interessante Que é um instituto de pesquisa que se chama Senicalcio E esse instituto, ele é financiado por um imposto Que foi criado lá E esse imposto gera um fundo Que é gerido por diversos agentes da cadeia E são apresentados projetos Bom, a Senicalcio tem todos os projetos de pesquisa E transferência de tecnologia para os produtores Financiados então através desse fundo Projetos que ela apresenta para esse fundo Eu achei um modelo sensacional Porque é um modelo que não é centrado no Estado Porque a gente sabe das dificuldades dos modelos Muito centrados no Estado Às vezes dificuldade, burocracia Então eles são muito ágeis nesse sentido Mas é um modelo que consegue reunir Todos os agentes da cadeia Inclusive o Estado De forma muito objetiva E levando o benefício Então vamos... O Brasil já tem alguns exemplos desses aqui Então vamos pesquisar algo Em cima de uma demanda que existe Do produtor Vamos levar soluções E vamos transferir tecnologia para o produtor E eu fiquei tão bem impressionado Eu já vinha acompanhando o trabalho da Senicalcio Por alguns anos Mas tive a oportunidade de conhecer O diretor executivo Fernando Garcia Que aí me causou as melhores impressões A ponto de nós convidarmos ele Para estar aqui agora em novembro No nosso ciclo E também na nossa reunião Que vai haver do IRRDB Aqui no Brasil Para ele apresentar um pouco mais Desse modelo De como que a Colômbia conseguiu criar Uma forma diferente De gerar conhecimento E transferir tecnologia Para a borracha E fazer um trabalho tão bem feito Como eles fizeram lá Quem sabe eles tragam esse know-how Para a gente aí Com certeza Com certeza Agora Diogo A gente sabe Que eles estão apenas Digamos Começando Com essa cultura Qual que é o potencial deles? Vamos investir realmente em agricultura Eles podem chegar Em que proporção Hoje tem 60 mil hectares? Olha Eles tem Nessa região De meta Até teve um colega lá Que brincou comigo Falou A Colômbia se desenvolveu Nos lugares errados Porque as principais cidades Bogotá, Medellín Elas estão ali Naquela região montanhosa De cordilheiras Que tudo é difícil Transporte Muita serra Você desce A serra de Bogotá Você encontra Uma região plana Muitos e muitos quilômetros De região plana Agricultável E etc e tal Então É isso que ele estava Brincando assim Poxa A Colômbia se desenvolveu Muito na sua região De Serrana Mas ela ainda tem um potencial Para desenvolver Todo um país Para além Nessa região Plana Que fica Ali nas cercanias Da capital 100 150 quilômetros Você está Em Vila Vicenzo E ali sim Eles tem um potencial Enorme Não só para borracha Eu vi um pouquinho De cana Vi um pouquinho De soja Lá Eles tem um potencial Eu acho que Para plantar aí Não muita Borracha Mas acho que Um volume Considerável A ponto De nos ajudar Numa coisa Que a gente Vem discutindo Muito aqui Que é A autossuficiência E não brasileira Até no congresso A gente estava discutindo Isso A gente não discute Mais a autossuficiência Brasileira Com a globalização Dos mercados A gente está começando A enxergar Uma necessidade De a gente gerar Pelo menos Alternativas Para o mercado Do continente americano Como um todo Que é esse mercado Hoje que está sofrendo Um risco Muito grande Não é só O mercado brasileiro Já sofre o risco De ficar sem borracha Porque o sudeste asiático Cada vez mais Consome mais Sua matéria prima E exporta mais Produto acabado A gente resolve O problema nosso Por aqui mesmo A gente precisa Gerar alternativas Para solucionar Esse problema Da cadeia produtiva Brasileira Da cadeia produtiva Norte-americana Canadense Que é importante Também Mexicana Então a gente tem Países chaves Hoje De consumo de borracha Natural Aqui no nosso continente Que precisam De alternativas Para solucionar Essa grande Concentração De produção E agora De consumo Que está vindo Do sudeste asiático Está aí uma agenda Positiva bacana Temos um grupo Já criado Da associação brasileira Associação colombiana Que é a Confederação Calteira Que eu não podia Deixar de citar Aqui um trabalho Maravilhoso O diretor Executivo Juan Carlos Recebeu a gente De uma forma Muito bacana Para nos reunirmos Chamarmos nossos Colegas da Guatemala E do México E começar a desenhar Uma agenda positiva De interação Para a gente seguir Rumo a algumas soluções Está certo E falando em soluções A gente vem com uma solução Bem interessante Para você Veicultor No próximo bloco A gente tem um convidado Convidado especial Você vai saber quem é Até já Quem é A gente tem um convidado